Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. O Chefe Estado-Maior General FFDT-L que sugere que o FOM tem que sentir o patriotismo no nacionalismo. O Chefe Estado-Maior General FFDT-L que sugere que o FOM tem que sentir o patriotismo no nacionalismo. O Chefe Estado-Maior General FFDT-L. O Chefe Estado-Maior General FFDT-L agradece o membro Valentil Roto na luta do Timor-Leste. O Chefe Estado-Maior General FFDT-L. O Chefe Estado-Maior General FFDT-L que sugere que o FOM tem que sentir o patriotismo no nacionalismo. O Chefe Estado-Maior General FFDT-L que sugere que o FOM tem que sentir o patriotismo no nacionalismo. em Lima, Macreforma, ONU. Na Pordina de Carvalho, bem-vinda Simenes, ZMN.